Agora a gente vai falar com o Otávio, o Otávio é a nossa talk surpresa do dia, né? É, então, esse é o Otávio, é bem esquisito, como alocar zero bytes pode matar a preguiça, tipo, sei lá, foi a melhor coisa pra conseguir bolar, então, esse aqui é um emoji na preguiça, eu comecei a adotar o uso, então, né, como assim, tá acontecendo, não tô entendendo nada, a gente vai chegar lá, e assim, é só, tipo, pra chegar na parte da gambiarra, do bug, vai ter, assim, muito contexto, É, então, assim, peço que vocês fiquem comigo, a gente vai chegar lá, vai dar certo, e a gente vai falar, assim, pra quem que é curioso, tipo, de layout de memória, API, Word of Sand, diversão, aí, tipo, eu curto essas coisas, não tanto de layout de memória, mas eu tive que fazer bastante coisa relacionada a isso pra fazer essa parada. Então, esse é o slide que eu tava falando, slide, né, com arquivos MD que eu tô lendo no vinho. Então, Otávio Pass, que nem a Ana falou, você pode chamar do que quiser, pode chamar do que quiser, pode chamar do que quiser, esse é meu handle na maior parte dos sites, sei lá, redes, é, eu tô sim, Twitter, agora já faz um bom tempo, mas, tipo, Se me chamar no Telegram, eu vou responder, tem o meu Bitfabase também, e eu sou o custaço, sei lá, é, eu faço o Rust, aí, tipo, eu quadro o Rust, aí eu venho o Ding Ding, assim, é mais ou menos assim que funciona, o Rust é bem legal, e, vamos lá, contexto. Então, assim, eu trabalho, assim, pra ele chamar The Graph, e é sobre blockchain, e ele não vai falar sobre blockchain, mas, mas, isso tá, tem um pouco a ver, assim, vocês vão ver, e esse aqui é o app principal que a gente vai falar sobre, assim, tipo, na verdade, o Kagub tá em outro lugar, mas, deixa eu chegar lá, é tudo aberto, na real, as paradas, assim, se vocês quiserem procurar, tá, é tudo open source. Aqui tá o Happy Rush, tal, e é um nó, né, aqui já ouviu falar de blockchain, geralmente a galera roda várias nós, enfim, e aí, beleza, então, cadê os bytes, cadê preguiça, não sei que nem nada, é, então, desenhos, eu gosto de desenhos, eu vou, só que não sei desenhar, mas, não tem que aceitar meus desenhos ruins, eu fiz aqui, deixa eu ver, acho que esse aqui, tá, eu vou, spoilers, aí, então, vamos lá, tem, então, tem aquele Graph Node lá, tipo, que é um programa em Rust, ok, é, pra quem já, tipo, vou falar alguma coisa de blockchain, você vai ter várias pessoas que vão rodar, tipo, esse software, esse nó, e, sei lá, você pode ter, a Maria aqui, ela pode ter, tipo, uma fazenda de máquinas, assim, e, sei lá, o João, não, porque eu tenho, sei lá, uma máquina da AWS, enfim, e aí, cada um pode rodar, um, ele e nós, tipo, etc, e, e aí, a parada que a gente vai falar hoje, na verdade, tipo, é, são os subgraphs, então, a gente tá na The Graph, aí, os programinhos que rodam nesse ecossistema, a gente chama de subgraphs, é, e aí, eles, as pessoas que desenvolvem, tipo, esses subgraphs, qualquer um pode desenvolver, se quiser desenvolver também, elas podem Assemble Script, né, AS, é, o Assemble Script é uma linguagem, até eu posso abrir a página dele aqui, ele é, tipo, bem parecido, a sintaxe é quase a mesma do Tab Script, só que ele tem um objetivo só, que é compilar pra WebAssemble, então, ele é bem simplificado, tipo, você não tem um monte de coisa, o Tab Script é bem complexo, assim, eu tenho mais falas do Tab System dele, é, então, assim, a Simpscript, programinhos da Simpscript, é, vão virar a WebAssemble, e eles vão rodar esses nozinhos, esses programinhas Rust, e aí, assim, eu fiz um desenho bem mal feito aqui, eu queria desenhar tudo na hora, mas não dá tempo, é, e aí, sei lá, se tem um subgraph A e um subgraph B, eles não conseguem falar entre si, assim, são ambientes isolados, assim, eles não têm esse tipo de funcionalidade, é, então, vamos lá, acho que, espero que algum contexto aqui tenha feito sentido, é, então, assim, o principal que a gente vai falar aqui é essa runtime, tipo, o que que é runtime, né, tipo, tem uma, a gente tem um pacotezinho, uma pasta, um módulo, sei lá, que chama runtime dentro desse Graph Node, e é aqui que eu faço e fiz muitos bugs, é, e é aqui que roda a parte do, do WebAssemble, né, então, então, assim, de novo, né, Simpscript, vai virar a WebAssemble, parece bastante o Tab Script, bem limitado, e esses são os subgraphs, sei lá, é, então, só pra finalizar, eu, então, entrei, sei lá, meses, atrás de, tipo, em abril, assim, que eu entrei na Graph, e aí, uma das primeiras coisas que eu peguei pra fazer foi, é, a gente tava usando uma versão antigassa desse assim, o script, ele definitivamente é muito menos estável, muito menos completo do que o Tab Script, o Tab Script, sabe, é, Microsoft, tem não sei quantas pessoas contribuindo, esse aqui, eu acho que, tipo, duas pessoas, coitados dos caras, assim, são muito firmeiras, inclusive, já abri vários listos, é, e a gente tava travado nessa versão aqui, 06, assim, as pessoas, a versão mais antiga que tem, se você for, eu voltei um milhão de páginas pra pegar esse link, é, ela, ela tá, a gente tava travado nessa primeira versão, que até tá escrito aqui, inclusive eu nem perguntei, meu áudio e a tela tá tudo de boa, né, tipo, não sei, nem olhei o chat, alguma coisa, acho que ninguém foi bom, acho que não era tudo bem, beleza, ok, é, beleza, então, assim, tinha essa, a primeira versão eles chamavam de pré-runtime, porque não é runtime do Graph Node, né, mas eles têm um conceito de runtime que eu vou explicar um pouquinho, e as próximas versões, a partir dessa, começaram a ter esse negócio, tipo, mudou como as coisas estão na memória, assim, mudou muita coisa pra última versão, que foi o Activity Update, na verdade, eu tive que fazer isso, suportar as duas versões, mas, é, então, foi pra 0,19, né, então foi um pulo bem agressivo, assim, e deu muito trabalho, e aí foi, sei lá, quase três anos, dois anos e meio, eu acho, essa diferença, da primeira pra última, e não tinha essa runtime, e essa runtime que eu tô falando é porque o WebAssembly, ele não tem nenhum tipo de garbage collection, ainda, é, e, o que a galera da Simbscript fez, eles criaram umas funções, assim, pra, pra fazer tipo uma garbage collection mesmo, que dá pra você, enfim, interagir de várias formas com a memória do WebAssembly, e a gente usa uma função, a gente nem usa, tem várias variantes dessa runtime, tem uma incremental, uma mínima, a gente usa esse stub que nunca dá free, e, e aí, você fica, tipo, nossa, eles nunca não ficam assim, a gente roda o código subref e mata de seguida, mata o, o, o módulo ASME em seguida, tipo, não tem, é, não tem porquê ficar fazendo free durante a execução do código, assim, é, e garbage collection, mas, assim, isso não é muito importante pra gente falar, então, beleza, tem isso, né, tive que fazer essa mudança agressiva, aí vou abrir uns parênteses aqui, né, pra quem não conhece o ASME e explicar um pouco de como que a gente usa, não vou entrar em muitos detalhes também, porque eu não manjo tanto, o ASME, ele é, tipo, um formato de instrução, uma arquitetura de uma máquina virtual, que é stack-based, assim, e, bom, apesar do nome Web, em WebAssembly, ele, ele surgiu, né, acho que pra rodar no browser, mas dá pra você usar pra muitas coisas, e ele funciona muito bem como formato portável e isolado, assim, pra você rodar código, é, e, assim, pra mim, tipo, meio que, o, a forma como ele funciona, a forma que eu enxergo, assim, é, a grande parada dele é que você declara coisas que aquele código vai usar, que aquele programa vai, tipo, o comprado pra WebAssembly vai usar, e, tipo, coisas do contexto, e você exporta coisas, é, no caso, o WebAssembly, né, que a gente tava falando, ele não tem garbage collection, acho que os únicos tipos que ele tem são numéricos, se eu não me engano, ele não tem, tipo, string, ele não tem várias coisas que são construídas, né, em cima disso, e o ASME Script faz isso, né, pra você, pra ficar mais fácil de programar, então, assim, ele é meio, ele é só um modo de, uma, um modo de computação, assim, bem simples, assim, enfim, então, imagina que você tem, sei lá, um arquivo aqui, o seu código do Subgraph, que é, tipo, tipo um TypeScript, né, teste com teste, só, e aí você vai exportar uns renders, que, sei lá, funções, e aí você, tipo, vai usar uma função X, assim, ela não vai existir no WebAssembly, mas você, tipo, pode declarar que ela existe de fora, né, e aí aqui vai ter as assinaturas, as funções e tal, tipo, só que vocês podem ver que não tem a implementação em si, né, não tem um bloco aqui falando como que é isso é feito, no nosso caso do, 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 da Graph, tipo, tá no código do Graph Node, assim, tá, tá implementado em Rust essas funções, é, então, então, assim, pro código do Subgraph ser útil, a gente exporta essas coisas pra esse ambiente, e aí as pessoas podem fazer side effects, que é pra isso que a gente coda, né, então, assim, a principal funcionalidade que a gente expõe é uma de banco de dados, assim, é tipo um store, que a gente chama, que, no caso aqui, as pessoas vão usar essa interface, mas tem que implementar em Rust, e aí ela consegue chamar aqui as funções, tipo, ah, eu quero salvar alguma coisa no banco e tal, e aí vai ter esses tipos bonitinhos e tal, e aí, tipo, uma vez compilado esse código, né, se nós podemos usar o SC, que acho que é o único compilador até onde eu sei, dessa linguagem, para gerar os arquivos WASME, e isso, de alguma forma, vai parar naqueles nós lá, que eu estava falando, para ser executado. Então, calma aí, a gente vai chegar lá no Vittagambi, Vittagambi como vai chegar lá. Então, todo o código, todo o Subgraph, ele vai usar uma biblioteca que a gente chama de GraphTS, que, na minha opinião, ele vai chamar GraphAS, né, que é assim, o script, mas, nomes, e, e ele é, tipo, nossa, a biblioteca é padrão, assim, para você codar a Subgraphs, eu coloquei até uns links aqui, tipo, de como que você usa, né, sei lá, você pode importar ela aqui, tipo, tem um módulo de criptografia, aí vai ter aqui a função X, você pode chamar e, tipo, vai funcionar, assim, isso aqui está implementado em Rust, e aí, sei lá, uma função de Store, tipo, você pode salvar alguma coisa lá no banco e tal, tem aqui uma outra aqui também que mostra, tipo, enfim, tem um módulo de Ethereum, módulo de, tipo, log, TFS, JSON e tal, aí, então, assim, as interfaces estão em AssemblyScript, assinaturas, as funções e tal, e, geralmente, a implementação vai até em Rust. Aí, beleza. Então, assim, o WebAssembly, ele, tipo, tem uma, uma, ele é muito simples, né, tipo, ele só tem, tipo, numérico e tal, e para você ter funções ricas, assim, que você passa, tipo, objetos, assim, coisas com um monte de dados, etc., é meio complicado, tipo, tem uma proposta para interface types, que ainda não está pronta, que seria, sei lá, você tem um projeto em Go, um projeto em Brush, um projeto em C++, e todos eles, sei lá, vão todos virar WebAssembly, e aí, tipo, todos eles sabem os mesmos tipos, as funções que você criar, eles vão conseguir receber e criar esses tipos, de boa, tipo, mas isso não existe ainda. E aí, o que a gente fez, a primeira, tipo, o Léo, que trabalha na empresa, quando ele fez a primeira versão, é, para aquela 0.6 lá, basicamente, o que ele fez foi, foi usar a RBI do Ascend Script, para a forma como o Ascend Script escreve na memória, as coisas e tal, para poder usar no próprio Rush. Então, assim, a gente criou implementações daquela, da criptografia, etc, das coisas em Rush, e aí a gente escreve na memória do Ascend da mesma forma que o Ascend Script faz, assim, como se estivesse fazendo o código do Ascend Script em si, né? Então, e ABI, para quem não sabe, é, tipo, uma API de binário, é, então, se você tem uma API HTTP, web, sei lá, acho que todo mundo já viu alguma coisa assim, tipo, sei lá, você pode ter, o método vai dedicar alguma coisa, a rota, o tipo de dado que você está passando, o que você está passando no corpo e tal, é, isso aqui é uma interface, assim, é meio que um, a forma como você vai fazer o design disso, tipo, interfere em como as pessoas vão usar e tal, e mesma coisa para uma API de biblioteca, tipo, sei lá, que você tem classes, métodos e funções, e como você vai chamar elas e tal, esse é uma API também, né, tipo, e dá para, enfim, uma interface, tipo, e a API seria, sei lá, se você tem um programa, um código tipo X, assim, tipo, uma função blah, que recebe um string e torna um número, é, quando você compilar isso aqui, você, você precisa ter uma interface de como que, essa função vai ficar na memória, tipo, como que você chama ela, como que você passa esse string, como que vai vir esse número de volta, o formato, né, e tal, resumindo forte, assim, né, mas, para que ninguém que manje de computação, de verdade, de baixo, assim, mas, e aí, olhando aqui, tem, essa aqui é a Docs Nova, né, da 019, que fala como que ele coloca as coisas na memória, então, tipo, ah, todo objeto tem esses dados, tipo, ele foi estruturado dessa forma, tem um header, blá, blá, e tal, aí eu tive que fazer isso aqui e tal, implementar, e, tipo, antes, ele era mais ou menos assim, né, você tinha, eu li a pasta que é raro, é, você tinha que, tipo, isso aqui é código rush da runtime nossa, e aí, sei lá, na Docs aqui tem, do Assemble Script, tem lá, tipo, o tipo, a rebuffer, vários parecidos com o do JS, né, é, e a gente implementou como eles ficam na memória do Assemble Script, né, desse lado, para poder colocar as coisas e ler, escrever e ler da memória do Assemble, né, é, e aí, tipo, a versão nova, que eu fiz, até dá para mostrar aqui, master, eu acho que pega, é, eu fiz meio que, funcionar para duas versões, né, 0.4 e 0.5, esse 0.4 e 0.5 é uma coisa do contexto do Graph Node, mas, imagina que a 0.4 está atrelada àquela antigaça, né, 0.6, o Assemble Script, e essa aqui é a 0.9, é nova, né, então, se você for, tipo, aqui nos, na implementação, essa aqui é aquela que eu mostrei agora há pouco, e a, a nova, ela tem outra forma, eu coloquei a documentação de como que, de como que isso fica de fato na memória, é, e, e aí, aquele, aquelas funções que eu estava mostrando lá, tipo, store e tal, a gente criou uma macro aqui que, tipo, é, sei lá, a função store get, vai dar, então, a função get, dentro do, no space store, vai chamar a tal função em Rust, vai fazer tal coisa e tal, é, então, tem aqui todas as implementações, assim, ah, beleza, então, vamos lá, então, chegar na feature, né, é, falei assim, não, tentei, não, trocar a EBI, vou trocar lá as paradas de memória, exportar as duas, trocar o peg de diesel de onde compila, né, trocar, ao invés de compilar naquela versão antigasso do, do compilador, compilar na nova, e, profit, né, tipo, diversão, assim, só, festa, férias, é, mas, não, obviamente, deu muito ruim, assim, foi bem difícil de, de fazer isso, entrar no ar, mas deu certo, obviamente, é, então, um dos bugs, um dos milhares de bugs que eu encontrei, é, foi o que a gente vai falar hoje, né, que é o principal, que, por algum motivo, quando você criava uma variável global, quando eu tô falando variável global, eu tô falando de algum tal, tá, assim, um constante, é, mas, quando você criava uma constante, que chamava uma função implementada em Rust, boom, assim, tipo, subgraphs, podia, não funcionava, e, eu fiquei, né, tipo, o que que eu faço, assim, eu peguei até um exemplo de erro, de log, que eu tinha pego, né, eu não sei se esse era exatamente esse bug, tem muitos bugs, mas, aqui tem, tipo, um exemplo que a gente roda uma thread específica, ou, essa, essa runtime, né, é, mas, enfim, acho que isso não é muito importante, eu fiquei, tipo, né, basicamente, não sei o que tô fazendo, fudeu, assim, tipo, como resolvo isso, e aqui, um exemplo de código, né, pra ficar mais claro, vamos supor que sim, esse tipo aqui, da biblioteca que eu tava falando, chamou uma função que tá implementada em Rust, cabum, uma variável global, né, uma constante, não funciona a variável global notável no nosso contexto aqui, por causa de Deus, é, então isso aqui explode, aí eu fiquei, tá, tipo, por que, assim, o que que aconteceu, e, eu acho que até é um bom termo, tem a ver, what, assim, tipo aquele meme, pra quem não conhece, tem um formato de WebAssembly, que chama what, que, acho um ótimo nome, é, que, eu tenho aqui uns exemplos, uns exemplos, inclusive, ele é um lisp, o, tipo, o que que eu fiz, né, eu peguei um exemplo de um, um programa que deu errado, um subgraph que deu errado, que tava em Wasm, né, e decomplei ele pra watch, pra entender por que que tava dando errado, né, e aí, se você for lá no final, tem aqui o que é o main, tipo, o ponto de partida do programa, e tá aqui, ele tá chamando aquela função fromString, e tá colocando uma variável nano, que é nano, one, né, é, e no final, por algum motivo, ele cria uma, ele seta uma variável offset, com um valor, assim, tá, por quê? Isso que é uma pista, assim, por que que pode estar dando errado as coisas? Então, assim, tem esse formato watch, ele foi muito útil, e assim, depois de muito quebrar a cabeça, eu troquei ideia, com as suas empresas, e tal, tipo, esse level me deu bastante, e assim, vamos, vou entrar em um pouco de detalhes, como que essa runtime, do Graphic Mode funciona, e, e tipo, como eu encontrei, onde que tava o problema, então, primeira coisa que a gente faz, a gente aloca uma arena, assim, tipo, eu tenho, acho que aqui, o código que faz isso, arena, é, o que que a gente faz, né, tipo, não vou entrar em detalhes, de como, né, isso aqui, esse documento funciona, mas, imagina que, a gente pede 10 kilobytes, de memória, pra runtime, do Assembly, e aí, a gente, tipo, depois, toda, toda coisa que aconteceu no Subgraph, a gente escreve e lê desses 10 kilobytes, e aí, depois vai morrer tudo isso, que eu falei, e aí, a gente achou uma funçãozinha, que se chama lock, que tá naquela runtime, lá, do, são muitas, muitas runtime, muitas, né, tem aqui a, vou abrir aqui, começo fácil, MT, é um bem, tem todas as implementações, de runtime deles, e tem aqui uma funçãozinha, que todas elas seguem a mesma interface, né, que é esse lock, que é tipo o lock do C, né, você passa a quantidade de bytes que você quer alocar, e você retorna um ponteiro, pra onde aquele, aquela memória, o começo daquela memória começa, né, que é o começo daquele grande blob de bytes, pra você começar a escrever e ler da língua. Então, assim, a gente faz isso, a gente carrega o contexto global, assim, então, aquela variável global vai entrar aí, e, por último, vai usar aqueles renderzinhos que são exportados, que eu mostrei brevemente, assim. Então, o problema, o problema tá aqui, nesse carregar o contexto global, isso explode as coisas. E aí, depois de, tipo, de novo, bater muita cabeça, assim, teclado, assim, sei lá, parede, aqui em casa, pandemia, assim, eu fiquei sozinho aqui, sei lá, tipo, não aguentava mais o December, a gente, acabei sacando que, tipo, esse negócio do offset, que tava aqui no final, tava estranho, porque quando você dá uma olhada aqui na, na implementação em si desse lock, ele usa esse offset, tipo, se você olhar aqui, offset, tem aqui no começo, eu acho, do arquivo, uma variável offset, um número, o size, um variável, um número unsigned, né, tipo, só positivo. E aí, ele tá com esse negócio engraçado, esse lazy, tipo, que eu nunca tinha usado, não sabia, assim, tipo assim, já ouvi falar de laziness, pra quem não conhece, tipo, aquele conceito de, você avaliar as coisas só quando você precisa, quando o programa precisa, e no caso aqui, sei lá, olhando assim por cima, você consegue imaginar, tipo, ah, quando o lock for chamado, tipo, ele vai criar o offset, vai computar isso aqui. E aí, tipo, pensando nisso, né, é que dá pra chegar aqui, eu tenho até um, vou, tenho um outro desenho sobre isso, pra ver se fica, talvez, como é que se claro. Então, assim, eu vou, vou, foi mal, gente, eu não sei desenhar, não sei escrever. run time, aquela run time que eu tava falando do Graph Node. Então, arquivo TS, a simple script vai virar o asa, ok? Código lá, sei lá, quando o arquivo vai virar o asa. Aí, então, o problema, depois de muita investigação, o problema é que o, o get do offset, se você olha esse arquivo aqui, tem aqui, aqui tem um set do offset depois, né, de chamar coisas, e tem aqui, aqui um get, que é dentro da função aloc, essa aqui é a função, aquela função aloc, que a gente tava compilada em .watch, em lisp, e aí tem esse get aqui, só que o problema está justamente que a gente tá dando um get antes de dar o set. Então, assim, por que que isso tá acontecendo? No caso, como a gente aloca aquela arena lá de dados, a gente chama o aloc do lado do Rust. e, e assim, imagina assim, a pessoa compilou lá o código do seu draft, compilou, compilou o script, virou o asmo. Quando você faz essa compilação, todas as chamadas que foram feitas de aloc, vão, tipo, o aloc vai ser compilado, tudo que a pessoa rodou vai ser compilado, e, e vai ser colocado ali na posição correta, né, no caso, como o compilador do acidente do script tem essa feature de lazy, se o aloc não foi, se a gente chama o aloc do lado do Rust, antes do código do subgraph, e, e é só o acidente do script compilado, que vai conseguir colocar o aloc antes, vai colocar o offset antes de tudo, então, o que a gente precisa fazer, opi, eu apertei o outro, é, é, é colocar um set antes, né, fazer isso ser avaliado de forma não lazy, é, e aí, qual que é, qual que foi a gamb, né, pra resolver esse problema, é, foi colocar um aloc zero, injetar, tipo assim, você vai colocar um subgraph, você não sabe, mas, a gente colocou um aloc zero, zero bytes, ou, pedir zero bytes pro, 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 pro runtime do acidente do script, só pra poder avaliar, essa variável lazy, assim, então, tipo assim, toda, tipo, assim, batindo com a cabeça, pra, pra gente chegar nessa calcula, assim, mesmo, e acho que, sei lá, é uma, muito contexto pra chegar nisso, mas, assim, a gamb, foi esse arquivo aqui, tem até um, eu descobri, esse dia eu descobri que emoji tem, tem um emoji de chinelo, assim, recomendo muito usar, muito bom, e, e, e aí, tem esse arquivo aqui, maravilhoso, que tá na nossa biblioteca padrão, que chama, que são 40 linhas de texto, que eu tentei explicar alguma coisa aqui do que eu falei agora pra vocês, com aloc zero, e aí, como que a gente garante que todo mundo vai usar isso? Primeiro, todo mundo vai usar o FTS, e segundo, tipo, primeira propriedade, primeiro princípio, primeira garantia, e segundo, que a gente coloca, todo arquivo que você tem que tentar importar nessa biblioteca, vai fazer esse side effect, vai chamar esse arquivo pra dar uma alocação de zero bytes, e matar a preguiça. Ha, 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 é, e, e assim, é isso, né, por isso o nome da tal, por isso, coloquei um tamborzinho, assim, de piada, e o bug foi eliminado, nenhuma preguiça morreu no processo, inclusive, esse ontem, por coincidência, eu esbarrei numa foto muito fofa, de uma preguiça bebê, queria compartilhar com vocês, é, você pode ter odiado a tal, mas você não pode ter odiado a preguiça bebê, essa é uma desvantagem emocional, é, e, e é isso, assim, ah, então, é, não sei qual a conclusão, ah, eu não consegui chegar com uma pele, porque foi mal, eu tô tentando durar, mas foi muito divertido, eu gostei muito de fazer esse negócio, e se tiver qualquer pergunta, curiosidade, ou quiser me perguntar alguma coisa, sei lá, é, é isso, tá bom? Algumas pessoas perguntaram, como, como que você tá apresentando, o que que você tá usando do Vim? Ah, tá, tá bom, é, deixa eu compartilhar aqui de novo, na real, na real, era, eu queria usar aquele Vim Deck, é, só que, eu não consegui fazer funcionar, porque eu sou burro, e eu não sei, sei lá, usar coisas de Ruby, assim, porque acho que tem alguma coisa, não sei se é o Vim Deck, tem coisas de Ruby, sei lá, eu tentei várias coisas pra fazer a apresentação, tanto que tá até uma bagunça aqui, tá, tipo, tem uma versão 1, tem, tipo, umas notas aqui, tipo, é, o que eu tô usando é, eu só, literalmente, eu só tenho algum tipo de parser de Markdown, aqui, algum parser, um syntax highlighter de Markdown, que faz com que, quando eu escrevo a código, um, 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 olhar no meu arquivo Vim lá, é público, é, mas eu não sei, eu literalmente só abri aqui os MD no Vim, só isso, tipo, é, bem feio, não é, é isso, não sei se fez algum sentido, porque, tipo, muito acontece, mas, só. Adoramos a preguiça. Pô, eu gostei desse comentário que o Matheus Carvalho fez, gente, isso é bom demais, quanto menos nós temos que sabemos, mais alimentamos nossa criatividade e engajamento pessoal, só acho. Bom, acho que é isso, muito obrigado, Otávio, muito legal essa apresentação, é, e muito obrigado também por, lembrando que é uma apresentação surpresa, né, a gente não, não havia planejado ela ainda. top demais. Top demais.